Ah cara, eu tô muito nervoso, minha irmã tá muito gelada. Pra quem não sabe, eu sou um grande fã do Tobe Maguire, grande fã do Andrew Garfield. Tô esperando muito por esse trailer. Acabou de sair, vamos ver junto agora, meu Deus do céu. Eu espero não me decepcionar. Mas se não mostraram os aranhas, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu quero ver no filme. Quero ver no filme. Mas se mostrar agora também, tá tudo certo. Vamos lá, é isso aí, vamos nessa. 3, 2, 1 e... Trailer. Caralho, muito massa. Já mostrou muito os vilões. Desde que eu fui criado por esse trailer, eu só tive uma semana. Tô nem acreditando que eu tô vendo esse trailer. Era quando você descobriu. Nossa, a câmera tá muito legal, né? Bem fluida, assim. Muito massa. Eu vou deixar para todos esquecer o Peter Parker de Spider-Man. Nós começamos a receber alguns visitares. Vilões, vilões, mostra os vilões, pelo amor de Deus. De todas as universidades. Nossa senhora. Os efeitos estão bem melhores. Você não é Peter Parker? Você não é Peter Parker? Eu me desculpe, qual foi o seu nome? Dr. Otto Octavius. Espera, não, sério. Qual é o seu nome real? Há outros lá fora. Nós vamos enviá-lo para você. Então, Scooby-Doo, essa coisa. Scooby-Doo, essa coisa. Você é uma massa. Eu conheço algumas palavras mágicas de mim mesmo, começando com... Por favor. Por favor, Scooby-Doo, essa coisa. Certo. Esse Natal. Ah, o J. Jonah Jameson. Mais cenas do Dr. Octopus. Tá aí a batalha que a gente já estava prevendo que ia ter entre eles, né? Caralho, olha esse novo braço do... Caralho, o desenho do Electro. Igual ao quadrinho, porra. Caralho. Ó, ali quando ele voou, parecia diferente. O cenário que vazou. Caralho, o Homem-Areia. E estátua da Liberdade com o escudo do Capitão-América. Aquele vazamento é real. É agora. Se for para revelar, tem que revelar agora. Não é possível. Nem... Nem um hint dos outros aranhas. Eu estou muito empolgado. Eu não prestei atenção em tudo que eles disseram. Mas ele falou que eles... Caralho, tem muito detalhe, bicho. Nossa, tem muita coisa. Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo. Porque tem muita coisa. Agora sim, o cenário que vazou... Gente, para mim está confirmado o Andrew Garfield. Está confirmado o Andrew Garfield. O cenário que vazou está no trailer. O cenário da imagem do Andrew Garfield, que vazou, está no trailer. Apareceu o lagarto. Eu nem tinha reparado. Apareceu o lagarto. Apareceu o Homem-Areia. Apareceu o Electro. O Duende Verde. Cara, o trailer está fantástico. Mas a informação do Daniel RPK, que tinha dito que não ia aparecer os aranhas, era real. Mas o vazamento que dizia que a nova Estátua da Liberdade, com o escuro do Capitão América, e que a batalha final ia acontecer lá, é verdadeira. Esse vazamento é verdadeiro. E para mim isso já confirma a presença do Tobey Maguire e do Andrew. Como eu falei, eu fico feliz que eles não tenham aparecido. Mas eu esperava pelo menos uma pista, pelo menos alguma dica de que eles iam estar no filme, nesse trailer. Mas eu gosto do jeito que está. Porque eu quero a surpresa no cinema. Eu quero a surpresa no cinema de que nós vermos eles de forma oficial, digamos assim, pela primeira vez no cinema. Eu gosto, gostei muito do trailer. Vou vir agora com calma, vou baixar em uma qualidade melhor para assistir com detalhes. E a gente vai ver aí alguns detalhezinhos do trailer. E de repente amanhã a gente lança uma análise completa aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado desse react. Eu não costumo fazer reacts aqui. Eu estava muito empolgado, estava gelado, tremendo por esse trailer. Estou muito, muito, muito empolgado mesmo. E gostei do resultado. E para mim, assim, para mim está confirmado. O cenário que vazou do vídeo lá do Andrew e do Tobey, que também vazou a foto, está no trailer. Para mim está confirmado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal da SB Cinema, de deixar o seu like, o seu comentário com a sua teoria. Um forte abraço e vida longa ao cinema.